Vamos aqui agora começar a preparar a embalagem do Hit Kit que foi vendido, então eu estou aqui passando a vista de como está o equipamento, cabo inteiro, tudo inteirinho, tudo funcionando, bonito. Amplificador já envolvido em plástico bolha e eu vou passar mais uma camada de plástico bolha para proteger o equipamento. Segunda camada de plástico bolha já no lugar, vou colocar só mais uns enchimentos aqui para garantir que não vai sacudindo dentro da caixa. Eu sempre coloco enchimento de jornal e folha e agora a gente vai fazer aqui o fechamento da caixa. Caixa fechada, agora vamos partir para o envelopamento porque não pode ser enviado com esse tipo de rotulagem. Caixa devidamente embalada, fechada, lacrada e agora a gente vai rotular conforme o Mercado Livre exige. Caixa devidamente fechada, rotulada e espero que tudo dê certo e que o novo dono seja feliz com o equipamento, que eu consegui desfrutar um bocado. Ok?